o salve pessoal belezinha pepe de cenário rapaz hoje foi um dia tão corrido teve tanta coisa hoje que até esqueci né de parar as 14 horas para vir aqui gravar para vocês como é que vocês estão tranquilo conseguiram sentar hoje porque eu só consegui sentar agora é novidades aí novamente desde hoje cedo é foi uma correria do caramba hoje cedo para gravar né o cartãozinho aí cartão novo e acabou que depois eu fiquei pensando até o vídeo foi incompleto né é eu gosto de falar bem assim me saber né é o cartão aqui do season of xbox já vi que algumas pessoas não são muitas mas tem gente enfrentando bugs não tá completando né eu passei eu passei por isso com o rec rec room né é mas mas né é a galera tá falando aí que por exemplo aqui o fifa o fifa 2023 aqui tem para quem é assinante ultimate né tem aquelas 10 horas de trio né então dá para pegar conquista com as pessoas 10 horas de trilho para quem nunca jogou o folgas né tem ali você entra no folgas e dita o seu personagem pega conquista você bem rápido de fazer também né é eu não sei exatamente no fifa provavelmente tem que jogar uma partida é uma partida no islá provavelmente vem ser uma partida é uma A partida mistosa deve dar conquista E eu gravei o vídeo Jogando Century Age of Ashes Acabou que gostei muito Do jogo, enfim Mas aparentemente Tá pegando o que conquista Em vários lugares diferentes E tá contando Só o hack room aqui realmente Que não entendi por que Eu fiz e não contou Mas de repente Conta pra você, beleza? Enfim, vamos lá Comerir as novidades, né? Era pra ter conferido Isso aqui dos horas da tarde, infelizmente não deu pra conferir Mas tá bom, faz parte É, eu não sou infalível Então aí tá aí Mais dez pontos com o overwatch Desbloquear três conquistas hoje Já até fiz isso aqui, né? Gravando o próprio vídeo lá, eu desbloquei conquista Desbloquei conquista No hack room, depois desbloquei conquista No centro of ashes, enfim E fazer praquisa no big 3D Diferente, a gente vai completar tranquilamente Esse aqui Vamos ficar aí com 26 semanas completadas Mais quatro Eu pego 2.500 pontos Que delícia, hein, mano? Bom, baixando aqui Essa do overwatch aqui Com certeza eu passo de temporada Ele pede pra gastar 10 dólares Mas Não deixa claro, né? Provavelmente você tem que comprar mil moedas, né? Quase certeza absoluta disso Menos que isso Você não vai conseguir Completar esse cartão Então pra quem joga Compensa Pra quem não joga Não compensa É, aluguel de filmes aqui Como sempre, né? E preenche o cartão do coffee Esse cartão podia ser conquista, né? Mas infelizmente não é É, você tem que comprar aqui Mil e cem pontos Dá quarenta e poucos reais Vamos lá pras solicitações Hoje é o primeiro dia do mês, né? Aquele monte de solicitação Hoje é dia de arrebentar De fazer ponto Tem ponto do aplicativo Ponto de pesquisa Cartão novo, etc e tal Eita, que delícia Que delícia Que delícia State of Decay 2 Eliminar 25 zumbis Vamos ver se conta, né? É, Dream Disney Dream Dream Light Vale jogar Apenas jogar Esse aqui com certeza Só pra Ultimate E é isso aí mesmo Só pra Ultimate Podia ser 50, né? Meu querido State of Decay Eu vou gravar um vídeo Sobre isso, né? Eu vou gravar um vídeo Sobre isso Vamos fazer esses dois aqui Esse aqui vai gerar um vídeo Beleza? Já vou terminando aqui De gravar esse aqui Já vou gravar esse Vamos conferir aqui Os mensais Soltaicum Novamente Repeteco aí Limpar 12 cocôs De animais Tem vídeo no canal Já sobre isso Mas vamos fazer um guiazinho Aqui Não custa nada, né? Vamos fazer um guiazinho Aqui sobre esses Sobre esses jogos Todos aqui Vamos fazer um guiazinho Beleza? Eu vou fazer um guiazinho Então vai rolar mais um vídeo aí O guia Das solicitações mensais Taís ou Taikun Limpar 12 cocôs Tides of Numenera Ter três distâncias Provavelmente Três quilômetros Ou trezentos metros Não sei Vamos descobrir isso Beleza Imortals Fenyx Rising Ter oitocentos Isso aqui com certeza Deve ser oitocentos Passa sim, né? E Tormento Marés de Numenera Usar cinco reforços Esse jogo aqui eu não conheço Tá instalado, mano Tá instalado aqui Por que que tá instalado Esse jogo aqui? Que estranho Tá instalado É Eu ia conferir se ele tá no No xCloud, né? Mas é a hora que eu for gravar o vídeo Eu aviso vocês Beleza? Então tá aí Nenhuma novidade assim Extra, né? Sobre isso Completacionista aqui Continua, né? Nunca mais tivemos de volta Usar o app, né? Apenas Jogar todos os dias, né? E Aqui pra baixo também Nenhuma novidade Só as clássicas As mesmas de sempre Então é isso Fico muito feliz aqui Sempre quando aparece Stage of Decay Tem um melhor lugar Pra você Completar isso aqui Eu vou mostrar pra vocês Bom, enfim Obrigado pela presença Tamo junto Esse foi o vídeo aí Com as novidades Alguns poucos comentários Não vou me prolongar muito Eu sei que Estamos apenas com 6 minutos Mas eu não tenho por que ficar enrolando Vamos conferir rapidamente Se tem alguma novidade de novo, né? Rapaz, não dá pra dormir mais no ponto com o Hewards, né? Aí Tá bom Tem uma novidade Esse aqui Rapaz, que novidade incrível, né? Mas isso aqui Que que é isso, cara? Isso aqui Foi pra matar de vez aí Qualquer Programa de pontos concorrente Que tenha no Brasil De qualquer plataforma que exista De qualquer programa de pontos Que exista no mundo Assim No Brasil Porque, mano Nem Cashback de cartão Qualquer coisa que você tiver aí Vai te dar um cashback maior Vai te dar mais pontos Do que o Microsoft Hewards hoje Está imbatível Imbatível Bom É isso aí Obrigado pela presença Se você não tinha Se você não tava sabendo ainda É... Sobre as novidades, né? Agora você já tá sabendo De repente você tá ausente aí Você não estava em casa Queria ficar sabendo sobre as novidades Eu gravo sempre as duas horas da tarde Justamente porque Por causa do timing, né? Mas Como a gente sempre faz esse conteúdo aqui Eu não podia deixar De gravar novamente Beleza? Obrigado pela presença Se você não é inscrito no canal Se inscreva Comente, curte, compartilha Vamos interagir Cogite ser membro do canal Se você quiser dar o seu apoio Se você não puder ser membro Assista todos os vídeos Deixe passar a propaganda Se não pule as propagandas Isso ajuda demais Para a monetização dos vídeos Beleza? E é isso aí Eu vou ficando por aqui Bora lá produzir os guias aí Dos jogos Um abraço Fui E é isso aí